Bom dia! Feliz ano novo, galera! Bom dia, pessoal! Feliz ano novo! Hoje é dia 2, vamos celebrar aí essa semana, esse ano novo maravilhoso que vai chegar aí pra gente, se Deus quiser. Saúde! Na esperança de que venha um ano bem melhor do que o ano passado, né? Estou chegando em casa, acabei de deixar, gente, meu irmão na estação, ele tá indo pra Nova York. Menino pra gostar de Nova York, gente! Ih, eu queria entrar de ré. Ah, deixa eu entrar de ré. Ô, menino, gente, são 8h47. Meu pai tá dormindo, descansando, merecidamente, porque esse homem, gente, ele ainda trabalha. 79 anos, gente, é uma coisa de tirar o chapéu, sabe? E eu tenho um orgulho muito grande, não só pelo profissional que ele é, que ele é extraordinário. Um gênio, né? Como também pela pessoa, que todos os pacientes dele o amam. Ah, tia, tu me espera aí. Os pacientes dele amam ele. Então eu tenho esse menino. E ele foi um pai maravilhoso na minha infância, na minha adolescência e até eu como adulta. Ele é excepcional. Quem conhece, sabe. O que eu tô fazendo de errado? Espera. Fico emocionada, fico emocionada. Falar do meu pai. Coisa linda. Então, vamos estacionar aqui. Ele adorou os gatinhos. A mama e o Buddy. Deu comida ontem pra eles. Acordou mais cedo e foi dar comida pra eles. Ai, gente, felicidade quando a gente tá em família. É enorme. Muita. Muita felicidade. Agora eu vou entrar, ver se ele comeu, se ele já acordou. O que tá acontecendo. Ai, deixa eu mostrar a casa, gente. Pera aí. Voltamos da minha irmã e vimos uma mudança assim na casa, né. Quem tá acompanhando, sabe. Tá enorme. Mas aí, quando meu marido chegou e olhou e falou, gente, o que fizeram com a entrada? Ele não gostou, não. Olha só. Cada um, né. Olha ali, os rapazes trabalhando no frio. Aquela pedra ele achou muito escura. Os cinza aqui, ó. Isso aqui é pedra. Ele achou muito escura. Eu não quero incomodar eles, porque não são os brasileiros mais. É outra equipe. O rapaz não tá mais lá. Sim, saúde pra mim. Vamos ver quando terminar. Vocês vão acompanhar. Olha como é que tá grandona. Grandona. Aí sim vai vender fácil. Caro, mas vai vender. Vamos entrar. Vamos ver o que o pai tá fazendo. Eu acho que tá dormindo ainda, gente. Entrar devagar. Vida pra mama. Mais cedo. Ela já se perulitou. E o Buddy também. Já se perulitaram. Eles acordam cedo, né? Acordou. Oi? Tô procurando uma caneta. Até aqui, ó. Bom dia. Oi, tudo. Dormiu bem? Achei que ele estaria dormindo, gente. Mas já tava bonitinho. Banho tomado. Arrumadinho, esperando. Ai, eu fico tão bocenada. Aqui, ó. Agora já são onze e meia. Eu tô preparando o jantar. Porque eu vou fazer uma surpresa pro meu pai. Depois nós vamos pra Nova York encontrar com o meu irmão. E nós voltamos pra jantar. Meu marido também. Ele foi trabalhar. E talvez ele não fosse voltar, né? Talvez ele fosse ficar dois dias fora. Mas ele falou, não, eu vou voltar mais um dia com eles. Tô preparando aqui. O arroz, acabei de fazer, desligar o fogo. Aqui eu vou cozinhar a batata. E aqui no fogo bem baixinho, tem uma muqueca. Espero que eles gostem. Deixar aqui no fogo bem baixo. Botar no dois. Isso. E vou terminar de cortar as batatas, gente. O mestre da muqueca, do peixe. Quero ver o que vai falar do meu. Da minha muqueca. Porque também, gente, também falei pra ele. Não temos os ingredientes, né? Né, pai? Hã? Não temos os ingredientes, né, aqui. Cabeça de peixe. Cabeça de peixe. Essa aqui é... Que é a chave. Essa aqui é o poder. Agora o coroa é meu. Só eu e ele, gente. Tô indo na loja lá de brasileiros. Comprar leite de coco. Porque o daqui não é bom. Não, não tava podre. Não, não tava podre. Mas a qualidade é diferente. Tô indo lá. Dá uma surpresinha pro coroa. Uma coisa que ele gosta muito. Porque ele merece. Você merece. Vai dormir, gente, agora. Agora ele dorme. Fica bem ruim. Ele vai fazer a mão também. Tudo de bom pra ele, gente. Ele merece. Um alinho em cima da batata. E o prato principal. Ah, não. Já faltou isso aqui, né? Agora que você tem que filmar. É, vamos chegar pra cá. Hum, salsinha. Isso porque estamos mortos de fome. Chegamos agora. São oito e meia de Nova York. Olha que delícia. E aqui tem o restinho de batata. E o principal. Meu queca. Borbulhando. Gente, chegamos. Oito e meia da noite. Ainda bem que eu já tinha feito tudo. Como eu gosto de, né? Nunca sei a hora que eu vou chegar. Então, eu já deixo tudo pronto. O marido já comeu. Porque chegou cedo. E agora nós vamos saborear. Primeiro jantar do ano. Muqueca. Delícia. Beijo a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo.